Música De Portugal, depois nós teremos Será a última partida de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo do Brasil Liga pro Cristiano Ronaldo na direita, o cruzamento direto pro gol Na trave Ele não cruzou não Ah, vi quase o primeiro gol de Portugal no travessão Sai jogando o recorde da seleção portuguesa, lançamento da frente Olha o meu goleiro, olha o meu goleiro, não dá Mas tu tá aí ele no detalhe, claro e evidente pra você Na tela da Band, é falta pra seleção portuguesa Cristiano Ronaldo bateu Defendeu, goleirão, não dá Põe pra escanteio, deu uma olhada Tentou o cruzamento pro Cristiano Ronaldo, olha o gol, defendeu Uma defesaça do goleiro de Gano, Cristiano Ronaldo A chance Joga a seleção de Gano, pode pintar o gol Defesaça, com o pé do Beto Partiu pra bola, levantou na mão pro gol, toque de cabeça Que coisa impressionante, tentou de qualquer maneira o toque de cabeça Novamente o Veloso, cruzamento, o zagueiro tocou pra trás GOOOOOOOL De Portugal o boy Ele toca a bola pra trás, enfia no ângulo do goleiro Daldá Galena Baraga, rinche em Brasília, revejo pro... Lança o Cristiano Ronaldo, bateu pro gol Defesaça de novo, Daldá Gente, o toque de bola vem com o Atsu Faz boa, uma finta Olha a Gana chegando, bateu Tentou chapar a bola Vem pro jogo Dominou o Nani, cruzamento, vem pra área Sagueiro tocou contra Pera um pouco, boy Mas o que que é isso, boy? Começa o segundo tempo pra vo... Rolou pra trás, vem a pancada O desvinho Que paulada do Nani, meu amigo Puxa de perto da direita Ele vai bater direto pro gol Passa a direita do gol, uma pancada O piquinho descanteio, como todo jogador que chega batendo na entrada da área Mas o árbitro tá dando o lançamento, um outinho Vem pra finta, desce a seleção de Gana, com perigo A Samoa, o cruzamento, ali o gol GOOOOOOOL O de Gana, GIA Pra fazer o gol de empate de Gana no jogo GIA, autor do gol de Gana Vai pro levantamento, olha o segundo Pra fora Que chance, perdeu novamente o Arinho Tá muito mal, a bola da entrada da área Tocou muito mal nela A bola batia Rolotinho Bola sobrou de frente pro gol Batida, vai pra fora Portuguesa, Cristiano Ronaldo Balançou, ganhou, cruzou Bom lançamento pra ele Rolotinho soltou na velocidade Cristiano Ronaldo Vem em direção, o gol Tentou a finta, ficou no chão O árbitro mandou levantar e jogar E ele tá ganhando o escanteio Depois de... Tenta o toque de cabeça O Jean pegou mal nela Pôs pra fora Mas o cruzamento foi bem, né? Aí o Jean, autor do gol O Jordan, aí o Voltou o jogador no meio William Nossa, que sono Tá cansado William tá cansado E vai tomar cartão Jogador de Gana, por quê? Enfiou o braço no rosto do William A falta foi do William Vem pro domínio Recordem a seleção de Portugal Cruzamento na área Bola subiu O goleirão saiu Socorro Cristiano Ronaldo pra fazer o dele Gol O... Goleiro O... O... O dele Cristiano Ronaldo Soltou a bola O cruzamento saiu O toque de cantor Tirou Da onda O de presente Pro Cristiano Ronaldo O Dani cruza Ele encara a marcação Balançou Soltou a bola O cruzamento pra ele Vai fazer mais um em cima do goleiro, voltou, bateu de novo pra fora ele perde a chance de fazer o segundo gol dele no jogo terceiro de Portugal vem pro jogo, Nani cruzou, Cristiano Ronaldo pra fora ele põe essa bola lançamento pro Cristiano dominou pra fazer, mas o bateu defendeu o goleiro tendo o Ronaldo, a bola sobra de frente pro gol, a pancada pra fora portuguesa Cristiano Ronaldo bateu defendeu o goleiro, um balda põe pra escantei, deu um olhar tentou o cruzamento pro Cristiano Ronaldo olha o gol, defendeu uma defesaça do goleiro de gano, Cristiano Ronaldo joga a seleção de gano, pode pintar o gol defesaça, com o pé do Beto partiu pra bola, levantou na bola, colocou o toque de cabeça que coisa impressionante, tentou de qualquer maneira o toque de cabinho, novamente o Veloso cruzamento, o zagueiro tocou pra trás GOOOOOOOL de Portugal, o boy ele toca a bola pra trás enfia no ângulo do goleiro Donaldá, Helena Baraga, rinche em Brasília revês o cruzamento, o Cristiano Ronaldo bateu pro gol, defesaça de novo Donaldá gente, o toque de bola vem com o Atsu faz boa finta, olha a gana chegando bateu, tentou chapar a bola vem pro jogo, dominou o Nani cruzamento vem pra área, saca que não tocou contra pera um pouco, boy mas o que que é isso, boy? começa o segundo tempo rolou pra trás, vem a pancada pegando o desvinho que paulada do Nani, meu amigo puxa de perto da direita ele vai bater direto pro gol passa a direita do gol uma pancada ficou pequeno escanteio como todo jogador que chega batendo a entrada da área mas o árbitro tá dando o lançamento, o Moutinho vem pra finta desce a seleção de gana com perigo a Samoa o cruzamento é de gol gol de gana pra fazer o gol de empate de gana no jogo o gol de gana vai pro levantamento olha o segundo pra fora que chance perdeu novamente o Arinho muito mal a bola da entrada da área tocou muito mal nela a bola batida o botinho a bola sobrou de frente pro gol batida vai pra fora portuguesa Cristiano Ronaldo balançou ganhou cruzou bom lançamento pra ele Moutinho soltou na velocidade Cristiano Ronaldo vem em direção o gol tentou a finta ficou no chão o árbitro mandou levantar e jogar e ele tá ganhando escanteio depois de tenta o toque de cabeça o Jean pegou mal nela pôs pra fora mas o cruzamento foi bem aí o Jean autôntocou o Jordan aí oi voltou o jogador no meio William nossa que sono tá cansado William tá cansado e vai tomar cartão o jogador de gana porque enfiou o braço no rosto do William a falta foi do William vem pro domínio recorde a seleção de Portugal cruzamento na área bola subiu o goleirão saiu socorro Cristiano Ronaldo pra fazer o dele o Toque de Gabin asmine Cristiano Ronaldo DR soltou a bola o cruzamento saiu o toque de cantor dá o balão deu de presente pro Cristiano Ronaldo o Nani cruza ele encara a marcação balançou soltou a bola o cruzamento pra ele vai fazer mais um em cima do coluidor Ele perde a chance de fazer o segundo gol dele no jogo, o terceiro de Portugal. Vem pro jogo, Nani cruzou, Cristiano Ronaldo, pra fora ele põe essa bola. Lançamento pro Cristiano, dominou pra fazer, mas o Matheus defendeu o goleiro. Cristiano Ronaldo, a bola sobra de frente pro gol, a pancada.